Oi pessoal, na receita de hoje eu vou fazer um estrogonofe de carne, muito gostoso, muito saudável. Essa carne que eu tô usando é músculo, então vamos lá pra receita. Então, pra começar eu coloquei um pouco de azeite na panela e uma colher de sopa de manteiga. E assim que a manteiga derreteu eu vou colocar a carne. Agora que a manteiga já derreteu, eu coloquei a carne, tenho uns 800 gramas de músculo aí cortadinho e eu tempero com sal, limão e pimenta do reino. Agora eu vou deixar ela dourar um pouquinho. Agora que a carne tá pegando uma corzinha, eu vou colocar 4 dentes de alho e uma cebola grande bem picadinha. Agora eu misturo bem e eu vou tampar a panela pra deixar a carne cozinhando. Olha gente, a carne ficou 20 minutos cozinhando, ela tá quase sequinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate, que é só molho de tomate e sal. Vou colocar um tanto assim e vou misturar. Vou pôr um pouco de champignon. E creme de leite. Agora eu vou misturar bem por um minutinho. Misturei só um minutinho e já desliguei o fogo. E pra finalizar eu coloquei cheiro verde e vou dar mais uma misturada. Olha gente, então tá aí o strobonofe prontinho e delicioso. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!